Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade e hoje eu quero falar sobre a nova certificação Microsoft MCSA Windows Server 2016. Enfim, a Microsoft informou a sequência dos exames para conquistar a tão sonhada certificação MCSA Windows Server 2016. Para os profissionais que não possuem a certificação MCSA Windows Server 2008 ou Windows Server 2012, será necessário ser aprovado em três exames para conquistar o MCSA Windows Server 2016, que são o exame 70740, que é a parte de instalação e armazenamento, o exame 70741, que é a parte de rede do Windows Server 2016, e o exame 70742, que é a parte da identidade do Windows Server 2016. E para os profissionais que já possuem a certificação MCSA Windows Server 2008 ou Windows Server 2012 e queiram atualizar para a certificação MCSA Windows Server 2016, eu separei aqui a sequência necessária para você conseguir a certificação. Para os profissionais que são certificados MCSA Windows Server 2008, será necessário realizar o exame 70417, que é a atualização para o MCSA Windows Server 2012. Depois que você conquistar a certificação MCSA Windows Server 2012 ou para aqueles que já têm o MCSA Windows Server 2012, será necessário ser aprovado no exame 70743 para conquistar a certificação MCSA Windows Server 2016. O exame 70743 do MCSA Windows Server 2016 já está disponível, mas o exame 70740, 741 e 742 ainda estão em desenvolvimento e deverá ser liberado ainda este ano. Se você é um profissional iniciante na área de TI, com certeza você já deve ter olhado aí os requisitos de uma vaga de emprego. E as certificações Microsoft estão entre as mais requisitadas para participar de uma seleção. No meu blog marcoandrade.com.br já estão disponíveis os treinamentos para certificação Windows Server 2008 e Windows Server 2012. Para você se inscrever nos treinamentos, basta você acessar aqui o menu treinamentos e se cadastrar nos exames que você pretende realizar. Com certeza, as certificações Microsoft serão o grande diferencial no seu currículo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clique no joinha abaixo deste vídeo e inscreva-se em nosso canal. Um grande abraço!